É sobre isso, Paulo, porque no governo do estado o escalonamento ficou entre 11% e 18%, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, não é possível no caso da prefeitura fazer algo desse sentido? Não é porque no caso do município não existe uma disparidade tão grande de vencimentos, no estado você tem um servidor que ganha praticamente o salário mínimo e você tem um servidor que ganha, por exemplo, o desembargador que faz parte do sistema, o desembargador ganha aí 36 mil reais, o básico do desembargador é 36 mil reais e tem servidor que ganha aí mil e poucos a dois mil reais, então aí você é possível fazer o escalonamento, mas no caso do município a gente fez um estudo técnico e viu que não era possível porque essa diferença é muito pequena. Nós temos no município de Mossoró alguns servidores que tem salários, que tem vencimentos mais alentados, por exemplo, os auditores fiscais, um auditor fiscal de Mossoró hoje tem o vencimento em torno de 23 mil reais, que é o vencimento do prefeito de Mossoró, 23 mil reais. e tem servidores que ganham um pouco mais de salário mínimo, mas essa faixa, Bruno, é muito grande, por isso que não foi possível o escalonamento, essa faixa, digamos assim, a massa de vencimentos do município de Mossoró, ela é muito homogênea para baixo, então ficou muito difícil de você, mas se você escalonar não tem como, fica muito complicado. No governo do estado foi possível, aqui realmente, aqui o ideal é que se aplique essa alíquota de 14%, linearmente, exatamente por isso. Quantos auditores fiscais tem Mossoró hoje? Aposentados e inativa? Eu acho que não chega talvez a 40%. Então é muito, essa diferença é muito inexpressiva, a maioria dos vencimentos das pensões, das aposentadorias, mantém-se com uma faixa bem baixa, por isso que a gente não tem condição de fazer escalonamento. Eu queria fazer mais uma faixa bem baixa.